Campinho de volta, vocês já sabem, assunto tático aqui no nosso conteúdo, no nosso vídeo, então vamos lá porque eu acho que o técnico Kuka, depois de tudo que aconteceu no jogo contra o Grêmio, precisa repensar como escalar o Atlético para o jogo contra a equipe do Internacional. E eu vou explicar para vocês o porquê ele deve repensar a escalação do Atlético. Peço para que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e vambora trocar uma ideia aqui para esse Atlético e Inter que vai ser um jogo, a gente vai falar mais sobre, mas eu acho que é um jogo necessário para o Atlético, é um jogo que a gente está esperando há bastante tempo, é um jogo que a gente, assim, quer ver o Atlético de 2024 em jogos grandes como esse. O jogo contra o Inter, na minha visão, é do tamanho de um jogo contra o Flamengo, é do tamanho de um jogo contra o Palmeiras, é um jogo que bota o Atlético para ser desafiado no mais alto nível, até para a gente entender o quanto o Atlético está preparado para entregar nesse momento, nesse início de campeonato brasileiro, perdendo para o Inter. E, óbvio que é desagradável, eu ainda acho que a gente vai entender a briga do Atlético mais à frente, mas campeonato brasileiro é isso. A gente precisa estar sempre pontuando, a gente precisa estar sempre entregando resultados, porque no final das contas quem soma mais pontos é quem termina numa melhor condição ali no final da competição. E o Atlético quer terminar na parte de cima da tabela mais alta possível, né? Seja briga por G4, seja briga por título, mas para isso tem que ganhar os jogos. E eu quero falar sobre esse setor aqui do campo, tá? Agora já indo para o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, vai lá no site da KTO, usa o nosso código, que você ajuda bastante. Eu quero falar sobre essa zona aqui, que basicamente se chama meio campo, porque eu acho que o Atlético tem que mexer depois do último jogo. Vou explicar para vocês o que eu acho que aconteceu contra o Grêmio e o que obrigou o técnico Kuka a substituir rapidamente. Eu acho que contra o Grêmio chegou um momento que o Atlético estava mal no jogo, só que o Atlético tinha dois blocos. Isso era algo que me preocupava e eu falei desde o jogo contra o Cuiabá. O Atlético ser um time que não tem conexão entre os setores. Então o que acabava acontecendo? O Atlético tinha... Deixa eu botar uma estrena aqui, o jogo contra o Grêmio, né? O Atlético tinha um bloco defensivo, o Atlético tinha um bloco ofensivo e pelo Fernandinho não ter a liberdade que teve contra o Cuiabá, estava difícil de conectar o setor. Então o Atlético atacava muito em transição, o Atlético acabava ficando muito exposto porque esse bloco ofensivo ia e demorava voltar e o Atlético precisou no primeiro tempo substituir o Cuiabá pelo Alex Santana para aí você ter um meio campo mais encorpado. O grande ponto é, a gente estava jogando contra o Grêmio, que tem um meio campo pior que o meio campo do Internacional. Agora a gente vai jogar contra um meio campo que tem Fernando, que tem Bruno Henrique, que tem Charles Arangues, que pode ter Alan Patrick, pode ter Maurício, pode ter bastante gente de qualidade. É um jogo que vai ser vencido a partir do meio campo. Óbvio que o Inter tem bons atacantes, óbvio que o Inter tem bons defensores, mas eu acho que o jogo do Inter é condicionado muito a partir do meio campo e eu sinto que a gente tem que ter, no mínimo, igualdade numérica no setor. Porque não adianta a gente enfrentar o Inter nesse contexto tático e o Inter chegar com Arangues, Bruno Henrique, Maurício e Alan Patrick. Acabou o jogo. Não vai ter jogo. Não vai ter jogo. Então, o que eu faria pra esse jogo? Eu sairia desse 4-2-3-1, ou até poderia manter esse 4-2-3-1, mas de maneira diferente. Julimar, que vem jogando bem, tá? E Coelho, fora. Canóbio, deixa essa função de segundo atacante meia e volta a ser um ponta. E aqui a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, ter o Christian aberto na direita, algo que aconteceu no começo da Era Cuca, e ter o Zapeli por aqui. Pode ser uma possibilidade, tá? Tira o Zapeli, bota o Pablo por aqui. Aí você teria Canóbio, Christian, o Pablo flutuando como meia. Não sei se é a melhor das opções também, tá? Não sei mesmo. Na temporada passada mesmo, o Pablo como meia, ele não teve a mesma efetividade do que o Pablo flutuando como atacante. Que eu acho que é o grande mérito do Pablo. Eu gostaria de ver, talvez, até o Pablo como titular. Voltar aquele esquema de Pablo titular e mais treino em reserva. E você ter, novamente, o Bruno Zapeli aqui. Então você teria um setor com quatro jogadores, igualdade numérica. E você teria, por exemplo, Ah, Thiago, mas o Zapeli e o Fernandinho não marcam muito e tudo mais. Mas você teria o Christian, que daria uma sustentação maior. Ah, Thiago, mas o Zapeli jogou nada contra o Cruzeiro. Eu não quero ver o Zapeli nem pitado de olho. Eu acho um erro. Eu acho que, por exemplo, se a gente vai enfrentar um time que pode ter Maurício e Alan Patrick, a gente tem que ter jogadores criativos no setor. Mas beleza, eu não quero ver o Zapeli nem pitado de olho. Tira o Zapeli. Pode, talvez, avançar um pouco mais o Fernandinho e aparecer com o Filipinho aqui. Eu não acho que o Alex Santana seja a solução de nada, tá? Eu acho que, assim, o Atlético tem que, de alguma maneira, ter aprendido com o erro de não ter Alex Santana e Zé Vitor como uma prioridade em relação a Filipinho e o Christian Zapeli. Ponto. Acho que esse meio campo fica um pouco mais engessado? Acho. Acho que a melhor opção ainda é o Bruno Zapeli. Mas o conceito não é nem em relação às peças, mas em relação a preenchimento de espaço. Porque você vai ter esses quatro homens por dentro, superioridade numérica ou, pelo menos, igualdade numérica por dentro. Você libera o Godoy para usar esse corredor. O Godoy, que vai ter um pouquinho mais de liberdade, vai ter ali ou Wesley ou Wanderson nas costas dele, mas também o Renner não é um lateral que avança muito, então ficaria até mais fácil para o Christian pressionar. Então o Leo Godoy teria mais possibilidade de avanço. Por exemplo, o Esquivel vai ter mais trabalho com bustos do outro lado, sabe? Isso se o Inter não tiver nenhum desfalque, óbvio. E eu pensaria no Pablo também, porque o Pablo é um jogador que baixa para você ter mais uma peça em algum momento de construção. Por exemplo, o Pablo pode abaixar, abrir espaço para a infiltração do Canobi. O Pablo pode baixar, abrir espaço para a infiltração do Christian, para a Pisanária, do próprio Zapeli, do Eric aparecendo como elemento surpresa. O Atlético tem jogadores que sabem pisar na área. O Maestrani também sabe fazer isso, tá? Eu não sei. Hoje, esse comando de ataque eu não sei mesmo. A gente pode até ter uma dupla de ataque, né? A gente pode ter um time de menos aceleração, mas a gente poderia pensar em um jogo de mais posse de bola contra o Inter. Eu acho que é contra o Internacional, que naturalmente vai te oferecer perigo pela qualidade dos jogadores, e para um 4-4-2 também não é um absurdo. Sabe? Aí você pode ter ali Canobi, Pablo, ou até mesmo Maestriani e Pablo. Não vejo ele abrindo mão do Canobi também, tá? Acho que o Canobi vai ser titular, seja como meia, seja como atacante. Se ele optar por Maestriani e Pablo, ele pode, quem sabe, tirar o próprio Christian e manter o Canobi, porque você teria esse cara de intensidade, você teria esse cara, esse motorzinho ali, no setor de meio campo. Mas eu acho que a gente não pode abrir mão de 4 jogadores no meio campo. Eu tava vendo uma entrevista do Alexander Arnold, né? Trent Alexander Arnold pro Gary Neville, e ele tava falando, cara, o Klopp, ele obriga pelo menos, assim, 90% do jogo o Liverpool ter 4 jogadores no meio campo. Seja zagueiro, seja lateral, seja atacante, não importa. O Liverpool tem que ter 4 jogadores no meio campo. É muito fácil você perder o meio campo por causa de inferioridade numérica, mas é muito fácil mesmo. Então, assim, eu quero até mostrar pra vocês o porquê eu tô falando isso tudo, né? Olha o mapa de calor do Inter jogando fora de casa contra o Palmeiras. O Inter tinha o Camisa 11, que era o Wanderson por dentro, o Inter tinha o Maurício por dentro, o Inter tinha o Bruno Henrique por dentro, o Inter tinha o Thiago Maia por dentro, e até o Wesley, que era o jogador mais aberto, tava por dentro, e o Borré por dentro também, que é esse atacante que volta muito pra ajudar. Então, se você tem uma inferioridade numérica por aqui, cara, não adianta. Não adianta. Se você pegar o jogo contra o Bahia, vai ser a mesma coisa. O Inter é um time muito condicionado pelo seu meio campo. Aqui, novamente, gente pra cacete por dentro, cara. O próprio Wanderson aqui, que era o cara mais da amplitude, também tá num corredor interno, não tá abertão. Aí você tinha o Luca, você tinha o Maurício, você tinha o Bruno Gomes, você tinha o Fernando. O Inter joga com muita gente por dentro, cara. Eu não sei se o Alan Patrick volta pra esse jogo e tudo mais, que no final das contas, seria mais qualidade ainda pro Setúr. E o Borré, que vem jogando como esse 9, é um cara que ajuda muito nessa, nessa entrelinha, como vocês estão vendo aqui. Então, assim, ir com quatro atacantes contra o Inter, eu acho que não vai ser legal. Entenda a estratégia do Cuca de aceleração, entenda a estratégia do Cuca de atacar o espaço, de ter os pontos pra sair rápido da defesa, pra chegar ao ataque. Mas como o próprio Cuca se define, como um estrategista, eu acho que ele tem que pensar um pouquinho mais em... Eu acho que ele tem que pensar um pouquinho mais em... em sobrecarregar esse meio campo, até porque o Atlético tem muita qualidade. Você pensar no meio campo com o Zapeli, com o Christian, com o Fernandinho, com o Eric, ou até mesmo no Filipinho, e tudo mais, é um meio campo que te dá muita qualidade. Pode até ter o Canobi como meio campista, mas perder esse duelo no meio campo, pra mim, é basicamente um indício que você vai perder o jogo. Não tem... Não tem muito pra onde ir nesse sentido. Valeu, pessoal. Tamo junto, Arás.